Galera, o que eu vou mostrar pra vocês agora é algo inédito e muito raro. Eu nunca vi aqui em Assassin's Creed Odyssey e olha que eu jogo aí desde o lançamento do game e é a primeira vez que aparece por aqui. Se trata aí de uma nova montaria, vamos lá no inventário que eu vou mostrar pra vocês agora. E olha que eu tenho diversas montarias, mas essa é a primeira vez que aparece por aqui. O nome dela aí é Corvo Sagrado, é pedra de polvos aí lendária. Abençoada duas vezes por Artemis e Apolo. Essa montaria albina já viu o destino que você almeja e jamais te desviará do caminho. Bom, é uma montaria aí bem interessante. Como vocês podem ver, eu tenho diversas, mas essa aí nunca tinha visto parecida aqui. Também não tem nenhuma parecida com essa. É claro que eu ia trazer pra vocês aqui. Bom, é melhor que ter uma montaria dessa é ter duas, né? Então fica nesse vídeo aí, que ainda tem mais uma. Eu vou mostrar pra vocês também, tá? Bom, mas primeiro vamos ver os detalhes dessa aqui. Vamos lá então, deixa eu chamar a montaria aqui. Beleza, já chegou aqui. Olha que interessante, mano. Ela tem umas escritas aí na pele. Algo bem legal. E o outro detalhe que me chamou a atenção é esses olhos aqui dela, mano. Brilhante. Gostei muito. E aí, se vocês gostaram, comente aí. Vamos pegar essa montaria também. Já tinha visto essa montaria aqui antes do game? Então não deixe de comentar. E se você tá gostando do vídeo e gosta de pegar só os melhores itens mais raros aqui em Assassin's Creed Odyssey, te convido aí a tá se inscrevendo no canal, clicando no botão de se inscrever aí. E ativando o sininho pra você receber tudo em primeira mão, hein? Muito obrigado aí pela sua inscrição. Bom, é uma montaria também muito veloz. E eu achei que seria que as montarias é mais lentas, né? Mas não, ela é bem veloz. Então, é, vale a pena você pegar aí. Acredito que vocês vão gostar muito. Bom, essa é a primeira. Agora vamos lá então na loja do Sarve. Tem outra montaria. Vim mostrar pra vocês. Bora lá. Já estamos aqui na loja do Sarve pra me mostrar aí a outra montaria que eu mencionei pra vocês. Corrigindo aí o nome da primeira montaria que eu mostrei no início do vídeo aí. É Servo Sagrado. Eu acho que eu falei Corvo Sagrado. Não sei aonde eu arrumei Corvo. Mas tudo bem, mano. O nome da montaria é Servo Sagrado, beleza? Bom, e o valor dela aí é sem Oricalcus, tá? E temos aqui também a outra montaria que também é lendária. Eu não achei tão interessante. Mas eu vou ficar somente com essa mesa. Se vocês quiserem aí que tiver Oricalcus sobrando, peguem essa outra também. E cada um aí tá valendo sem Oricalcus, tá? O nome dessa que é Entrada Inexistente, Reforçador Equino, Pelo de Púbos aí, lendária. Armadura de ponta e um modo de transporte da Idade do Bronze. Dá pra imaginar que foi criada a pedido do Santuário Interno dos Templários, LH. Bom, então isso aqui é a segunda montaria. Vai ser renovado daqui 6 dias, 0 hora, 51 minutos. Dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo aí, ainda dá tempo de você pegar. Então é isso, meus amigos. É um vídeo rápido aqui somente pra mostrar pra vocês esses itens raros aqui. E fiquem ligados aqui no canal que sempre tiver novidades aí. Tanto em Assassin's Creed 1, Assassin's Creed Mirage. Aliás, mano, todos os jogos da franquia eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Então é isso, muito obrigado por assistir. Deixe seu like, compartilhe aí. Valeu, tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui!